Capiemoa, Capiemoa. Canaromua, Canaromua. Cahimua, Cahimua. Chegaram, Tan. Tan, Tan. Eles não chegaram, unha. Ungatanka. Ungatanka. De novo. Ungatanka. Ela vomitou, Uena. Uena, Uena. É a irmã dela, Uena. Uena, Uena. Eu vou te dar fruta. Bi, Chimeme. Bi, Chimeme. A fruteira está produzindo fruta. Bi, Nameme. Bi, Nameme. Cadê o anzol? Mãiga Penipi. Mãiga Penipi. Cadê meu pai? Mãiga Penipi. Mãiga Penipi. Mãiga Penipi. Cadê a água? Mãiga Penipi. Mãiga Penipi. Mãiga Penipi. Cadê o mar? Mãiga Penipi. Mãiga Penipi. Mãiga Penipi. Cadê a luz? Mãiga Penipi. Mãiga Penipi. Mãiga Penipi. Mãiga Penipi. Mãiga Penipi. Cadê a ferida? Mãiga Penipi. Mãiga Penipi. Mãiga Penipi. Nã. Cadê o fogo? Mãiga Penipi. Mãiga Penipi. Mãiga Penipi. Cadê meu irmãozinho? Mãe que pega chá. Mãe que pega chá. Cadê o cuam? Mãe que pega cuam. Mãe que pega cuam. Mãe que pega cuam. Agora, Tareje Toto. Tareje Toto. Pintar. Toto. Galinha. Totoe. Totoe. Gordo. Totoe. 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 Queimar. Tom. 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 Meu irmãozinho? Chá. Chá. Fogo. Ché. Ché. Ficou molhado? Chó. Chó. Terço doce. Chó. 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 Ficar sem poder respirar. Chí. Chí. Chú. 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 Chú Eu vou cair em pantas, eu vou ficar perdido em pantas, ele vai ficar perdido em pantas. Eu vou cair em pantas, ele vai ficar perdido em pantas.